E salve os sobreviventes, tudo tranquilo, GeckoGames? Mais uma vez na área, novo vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos gravar o evento que vai ocorrer no nosso servidor, tá? O eventozinho PVP aí, organizado pelo Cyrus, tá? Nesse evento temos essa mini basezinha aqui. E é simples, galera, esse evento player que conseguir raidar esta base é o grande ganhador com baú misterioso, cheio de itens. Então, bora lá, o Cyro já tá finalizando todos aqui. Deixa eu ver se eu mostro rapidinho aqui dentro, pra vocês verem. Tá cheio de armadilhas, tá? Cheio de armadilhas. Será que o Cyro, ele consegue mostrar pra gente lá dentro? Será que o Cyro consegue? Deixa eu pedir pra ele aqui, é... Olha aqui, ó, Cyrus. Mostra por dentro a base. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir abrir aqui pra gente ir lá ver, ó? Bora dar umas bisbilhotadas como é que vai ser o evento, galera? Bora ir lá? Pra gente ver como é... Tá cheio de armadilhas, tá? A galera que tá vindo raidar aqui não sabe dessas armadilhas, tá? E vamos ver quem vai ser um dos primeiros aí, tá? Eu acho, tá? A galera tá se preparando aí. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, tá? Eu acho que vamos ter fortes candidatos a derrubar essa base. Tem uns torretas aqui, como vocês poderam ver, tá? E eu acho, eu acho que esse evento aqui, dependendo de como que tiver aqui dentro, vai ser muito complicado pros players, galera. Muito complicado. Muito complicado. Eu acho que ele tá desativando as armadilhas pra gente poder entrar e poder tá visualizando. Visualizando, vamos ver aqui. Será que ele desativou? Será que dá pra gente entrar? Não. O que que tá rolando? O que que tá rolando aqui? Será que vai dar pra gente entrar ou não? Vamos ficar esperto aqui, porque vai vir gente de todo lado. Ó, tem armadilhas aqui. Acho que ele tá recolhendo as armadilhas. Será? Acho que ele tá recolhendo as armadilhas. É isto? É isso mesmo? Ele tá recolhendo, eu acho. Não pode deixar, senão vai dar muito trabalho. Vai deixar isso, senão vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Ele vai ter, coitado, ele vai ter que remover as armadilhas depois pra colocar elas. Ó, mas por aqui já dá pra gente bisbilhotar. Como é que vai ser, galera? Ó, aqui já dá pra ver. O baú é aquele ali, ó. O baú cheio de itens é aquele ali. E aqui é cheio de armadilhas, tá? Então, show de bola. Bora pra fora aqui pra gente iniciar o evento? Pra começarmos aqui e ver. Caraca, tem pra todo... Caraca, ele fez pra todo lado, hein, galera? Ó, aí sim, hein? Pode começar. Tem pra todo lado armadilhas, galera. Pra todo lado mesmo. Eu, é claro que eu não sou bobo, eu vou ficar só de olho, tá? Vou ficar só de olho nas... Caraca, o que é aquilo ali? Ah, é um... É um pássaro do terror morto. Então, show de bola. Bora lá, então, pra gente começar esse evento. Vamos ver se vamos ter alguns candidatos a raidarem aqui, né? Por enquanto ainda tá tranquilo, né? Ó, o Sairu já mandou a Loki, hein? Já vou mandar aqui, ó. Quero ver quem raida aqui. Vamos ver aqui se alguém vai aparecer aqui, galera. Se as torretas começarem a atirar... Deixa eu ajustar, ó. Se as torretas começarem a atirar... É porque tá chegando alguém, hein? Vamos ficar escondidinho aqui também, pra ninguém ver a gente, né? Por mais que eu tô infinito aqui, né? Em vulnerabilidade. Ó. Vamos ver aqui se alguém vai aparecer aqui. Vamos ver se alguém vai aparecer aqui. Redwood. O Sairu, tá? Eu tive que fazer uma aliança com o Sairus aqui, pra torreta dele não ficar me atirando toda hora, né? E vamos aguardar. Tem até uma plataforma lá em cima, ó. Vamos ver se alguém vem pra cá. Com sobreviventes em PvP, você não pode dar moleza, tá? Eu tava observando as plataformas e já foi raidado aqui, tá? Um já morreu, tá, galera? Um já morreu. Inclusive, temos uma caminha aqui do inimigo, hein, ó. Esse foi espertinho, hein? Foi espertinho esse, hein? Colocou uma caminha aqui. Vamos ver aí. Tem gente falando que tá vindo de giga. O Marlon. O Marlon tá falando que vai vir de giga, caraca. Caraca, eu dei uma bobeirinha, galera. Tava olhando as plataformas e... O negócio aqui pegou fogo, sobrevivente. Deu nem tempo de gravar. Olha aqui, ó. Mais um saco de dormir do K1. Esse aqui é o Kaique, tá? O que morreu aqui foi raidado, né? As torretas mataram ele, né? Eu acho que as torretas mataram ele. Não deu nem tempo, caraca. No PVP você não pode dar bobeira, galera. Não pode dar bobeira de jeito nenhum. Vamos ver aqui se tem mais alguém vindo pra cá. Pra ver se a gente pega pelo menos um raidzinho, né? Deixa eu perguntar aqui, ó. Alguém vindo? Alguém vindo? Vamos ver aqui se alguém vai falar que tá vindo. As galera que vai falar que tá vindo, elas não vão falar, né? Não vão falar. Vamos ver aqui se alguém vai abrir o coração e falar, olha, eu tô indo, eu tô indo. Vamos ver aqui. Online temos o Dark. O Dark tá na base dele, tranquilo. Não vai. Tá tranquilo lá na base dele aqui. O Doritos tá falando que vai. Vamos lá, dando até pena o Doritos. Vamos ver se o Doritos tá a caminho. Eita, caminho da base dele, né, o Doritos, ó. Deve que veio pra buscar alguma coisa. O Kaique. Vamos ver o Kaique. Ó, o Kaique é o que morreu. O Kaique é o que morreu, galera. Vamos ver aqui o... Lourenço. O Lourenço... Ele tá na base dele também, tranquilo. Tá construindo, inclusive, na base dele. Então tá tranquilo, não vai vir. Ó, o Marlon falou que vai, hein. Será que o Marlon tá a caminho? Eu tô achando que essa... Ó, o Marlon já tá na Redwood, hein. O Marlon está na Redwood, hein. Será que o Marlon tá a caminho, galera? Cadê o Marlon? Que eu não achei ele. Aqui o Marlon. Aqui o Marlon. Vamos lá, o Marlon. Vamos ver se o Marlon vai chegar lá, galera. Vamos ver. Vamos acompanhando isso aqui, galera. O Marlon está a caminho, hein. O Marlon está a caminho, galera. Ó, inclusive, ali embaixo estão os dinos. Vamos acompanhando o Marlon aqui. Vou falar pra ele aqui que ele pode ir. Eu tô gravando. Às vezes eles acham que eu quero alguma coisa. Vamos ver pra onde que o Marlon vai. Ele tá acompanhando o mapa, galera. Tá acompanhando o mapa. Ó, já baixou. Tá indo tranquilo. Já tá ali em cima, ó. Ele já viu que tá ali em cima. Vamos ver o Marlon, hein. Caraca, o Marlon vai sem montaria. Vai sem nada, hein. Ó, ele já viu as torretas. Já mandou ali no chat. Torreta. Vamos ver ali. Tá usando a tática de se esconder. Ó, tá escondidinho aqui. Ó, tá subindo. Eu acho que ele tá testando o alcance da torreta, né, ó. Acho que ele tá testando o alcance da torreta, hein. Ó. Ó, o Marlon ali, ó. Matando o Arqueopteryx. Acho que ele tá testando o alcance da torreta, hein, galera. Ó. Tá bem do lado daqui, ó. Olha lá, ó. As torretinhas ali, ó. Acho que ele deu uma volta. Ó, ele aí. Tá observando a torreta lá em cima, ó. Ele tá observando, vê se ela vai atirar nele. Ó. A tática, galera. Ele tá observando a torreta. Ele toca de roda. Vamos ver se ele vai dar um passo pra frente, hein. Por enquanto ele tá tocando de roda, avaliando a torreta, tranquilo. Lembrando que temos uma Gentaves voando aqui, tá, galera. Tem uma Gentaves voando que tá o Cyrus, tá. E ele também tá raidando, tá. Então eles têm que ficar atento à terra, tá. Com as torretas e o aéreo. Que é essa Gentaves, hein. Que é essa Gentaves. Ó, o Arqueopteryx ali, ó. Caiu, ó. Caiu. Se eu quisesse, hein, ó. Um tirinho só. Ó. O Cyrus tá indo. Vamos ver pra onde ele vai, hein. Por enquanto a torreta não atirou, hein. Então a torreta, por enquanto, tá fora do alcance. Mas pode ser que tenha alguém em cima da plataforma. Então ele tá meio assim, ó. De. Tô observando. Tranquilo. O Kauan falou que vinha aqui com o Jig, hein. O Doritos falou que ia vir também. Será que essa turma tá a caminho? Vamos ver aqui o Doritos. Onde que o Doritos tá, galera. Se às vezes o Doritos tá aqui. E a gente não sabe. Ó, o Doritos tá a caminho, hein. Doritos tá a caminho, hein, ó. Agora o negócio vai começar a ficar bom, hein, galera. O negócio vai começar a ficar bom agora. O Marlon já tá lá. Doritos tá a caminho. Ó, o Marlon. O Marlon tá tocando de roda, tá. Ó, ele tá se aproximando cada vez mais. Vão ficar aduendo Doritos. Que o Doritos pode aparecer aí a qualquer momento. Pelo que vimos, o Doritos tá com algum dinho aéreo, né. Não deu pra gente localizar ele aqui, ó. Mas, aparentemente, ele tá com algum dinho aéreo, tá, ó. O Doritos. Ó, vamos ver se eu acho ele aqui. Ele tá com as jantaves. Ó, o Doritos aqui, galera, ó. Ó, o Doritos ali, ó. Ele tá numa jantaves preta. O Doritos tá numa jantaves preta. Ó, o Doritos tá aí, galera, ó. Doritos deixou as jantaves. Vai a pé? Acho que vai a pé, hein. Vamos ver se ele vai a pé. Ó, já pegou o rifle. Já observou a plataforma lá em cima. A galera é toda esperta. Elas deixam a montaria longe. E vai de pé, galera, ó. Lá vai na mesma tática. Eita, a jantave tá seguindo, hein. A jantave tá seguindo, hein. Se a jantave seguir e ele não ver, ela vai tomar. Deixa eu matar essa titanomima aqui. Tchau. Olha, lá vai tranquilo, escondendo atrás das perdas. Tem um compção atrás dele. Eu não posso interferir. Eita, titanomimas. Eita, titanomimas. Eita, nós. Eles andando agachadinho, despistando titanomimas. Vamos colocar de dia aqui pra galera enxergar alguma coisa, ó. Tá de dia. Tá de dia. Vamos lá, vamos ver o Doritos, galera. O Doritos tá aqui. Vamos ver o Marlon. Vamos ver pra onde que tá o Marlon, hein. Estamos monitorando os dois hoje, hein. O Marlon tá aqui, ó. O Marlon tá aí, ó. O Marlon tá tocando de roda, galera. Tava de cá, já foi de lá. Vamos ver aqui o Doritos. Doritos tá onde agora? Doritos ainda tá aqui, titanomima. Tá longe ainda das plataformas. Caraca, tá todo mundo comido, galera, de Raidar. Tá todo mundo. Há jantaves aí, ó. O Cyrus. O Cyrus. Ó. Atirou. Opa, opa. Apareceu oito jantaves. Apareceu oito jantaves na parada, hein. Apareceu oito jantaves na parada. Mas eu acho que ela não atirou uma... Eu acho que deve ser aliança, hein. Porque as torretas não atiraram. Eita, me cataram nas jantaves. Me cataram nas jantaves. Passou uma jantaves aqui, galera. Eu acho que era... É... Aliança. Porque elas... As torretas não atiraram nela, hein. Ó. Pelo que dá pra ver, tem o que, ó. Ó. Temos o... Deixa eu ver as direções aqui, ó. Para essa direção aqui, temos o... Marlon. E nessa direção daqui... Deixa eu ver aqui. Nessa direção de cá, temos o Doritos, tá. Nessas duas direções. Por enquanto, nenhum... Ninguém aqui, ó. Da tribo deles. Opa. Opa. O Kauan. Opa. O Kauan. O Kauan não é aliança, não. O Kauan não é aliança, galera. A não ser que ele seja aliança da outra, né. Porque ele não tá atacando. As torretas não tão atacando ele. Nenhum tá atacando. Nenhum tá atacando. Olha, ali tem mais um Magentavis, mas eu acho que nenhuma tá... Eita. Tem uma porlovia ali, ó. Do nada apareceu uma porlovia. Deixa eu ver aqui. Doritos. Ó, Doritos tá... Opa. 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 Acho que o Cyrus achou, hein. Eita. Pegou, galera. Pegou, pegou, pegou. Ixi. Já era, galera. Já era, já era, já era. O Doritos... Pegou, hein. O Doritos já era, galera. Se foi o Doritos. Ai, ai. Vamos ver aqui agora aonde que tá o Marlon, galera. O Marlon, ele tá onde? Deixa eu afastar um pouquinho do Marlon. Pra mim não dá a localização dele, né, coitado. E onde é que tá o Marlon aqui? Eu não achei o Marlon. O Marlon tá aqui. O Marlon ainda não foi descoberto, tá, galera? O Marlon ainda tá... Tá indo. Tá indo por trás das pedras, tranquilinhos. Sem eles verem, ó. O Marlon tá ali embaixo. A Gentavis com o Cyrus continua rodando. Olha lá. Ela pousou lá em cima. Agora eles nem imaginam que o Marlon tá aqui, hein. São duas a Gentavis, galera. Olha lá. Aí complica, hein. Complicou pro Marlon, hein. Ó, o Marlon passou pra lá. Bom, como o Marlon tá duradinho, tá dando pra gente ver ele certinho, galera. O Marlon aqui embaixo, ó. As duas a Gentavis tão pra lá. Ó, ele voltou. Ó, agora era o momento dele ir. As duas a Gentavis tão pra lá, ó. Aquela a Gentavis, ela vai vir por trás ali. Vai ver ele. Cadê ele? O que eu perdi? Eita, não. Cadê ele? Cadê ele que nem eu tô achando? Ele voltou pra trás? Ele se escondeu. Caraca, as duas a Gentavis tão aqui, hein. As duas a Gentavis tão aqui, hein. Cadê? Cadê o Marlon, galera? Cadê o Marlon? Que eu perdi o Marlon de vista. O Marlon... O Marlon esquivou até do Admiro. O Marlon morreu? Não, o Marlon tá aqui. O Marlon tá aqui ainda, galera. Caraca, o Marlon esquivou até do Admiro, velho. Caraca, o Marlon tá incrível, galera. Olha lá onde é que já tá o Marlon. O Marlon já tá pertinho, galera. Aí sim, hein. Aí sim, o Marlon é o que chegou mais próximo até agora. Agora eu quero ver o que o Marlon vai fazer, galera. Pra onde que o Marlon vai agora? Pra onde que ele vai, galera, ó. Tá pensativo. Agora a gente coloca a noite. Vamos deixar um clima noturno agora. Assim ninguém consegue ver ele, né, galera. Ela fica muito fácil também. Ó, a gente tá zoando ali. Será que se eu... Jogar um tiro só pra distrair eles? Será que eles vão... Vão mutar? Deu um tiro neles, hein. Será que eles notaram? Acho que eles nem tinham, né, ó. Acho que aquele play lá caiu. Deixa eu dar mais um tiro. Ó, acho que aquele player lá caiu. Tá nem se movimentando. Agora era a hora do... Do Marlon atacar, né, ó. Porque eu acho, aparentemente, aquele lá caiu, galera. O problema deles seria só as torretas, né? Caraca. Bom, sobreviventes. Esse vídeo aqui já tá ficando muito comprido. Você acha que o Marlon vai conseguir raidar essa base, hein? O Marlon que chegou mais longe até agora, hein? Se você acha que ele vai conseguir, então já arrebenta o seu like. Se inscreva-se no canal, se você não for inscrito, pra você não perder uma parte 2. Se você arrebenta o like, aqui neste vídeo eu trago a segunda parte pra vocês, mostrando se ele conseguiu ou não raidar a mini base. O Marlon perguntando se eu tenho bazuca. Eu acho que passou umas jantadas ali agora. Ela tirou? Cara, opa, tem umas... Será que se eu tentar acertar aquelas jantadas? Será que ele... Ó, acertei as jantadas, hein? Ah, ele subiu. Ele subiu. Bom, galera, se vocês querem a parte 2, já arrebenta o like aí. E dependendo se esse vídeo for muito bom, eu trago pra vocês, certo? O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Se for um pequeno resumo do nosso evento, quer participar de eventos como esse? Se inscreva-se no meu servidor, que você será muito bem-vindo a jogar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E... Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho